Para todos os fadistas Força a lua toda a minha Só minha propriedade Buscar-me às alturas Barretada inteirinha Muito embora a humanidade Ficará-se toda a escura Barretada inteirinha Muito embora a humanidade Ficará-se toda a escura Se me pedisse estrelas Aquelas que fez milhares Se eu fosse teus quer e posso Eu ia arrancar estrelas Depois fazia o colar Para me pôr ao pescoço Eu ia arrancar estrelas A reféns seria o mundo Mas o sol era só o tempo Só o teu e demais ninguém Se eu fosse isto francamente Depois de tanta grandeza Não me quisesse por fim Transformava-te em serpente Pois eu sentia a certeza Que te enviava sem mim Transformava-te em serpente Pois eu sentia a certeza Que te enviava sem mim Aplausos 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 Aplausos